E aí galera, bem eu disse que se o último vídeo tivesse muuuuuitos likes eu ia fazer um vídeo explorando aquela caverna né Mas né, também é aí né, só bora logo vai Vai me leva a água, me leva junto Vai 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 Vamos conseguir, tamo passando, tamo passando, vamos passar pelo paredão Bem, se bem que eu tô de netherite, né? Nem preciso me preocupar mais sobre Disso, né? Só bora logo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Para, 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 por favor Não! Oh, vem Perdemos tudo Literalmente tudo Oh, então eu acho que o vídeo vai ser mais longo do que eu esperava Bem Pelo menos já sabemos que esse vídeo vai demorar um pouco, né? Na verdade, não é um pouco, né? Muito até Bom, mas agora vamos logo Vamos, 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 vamos Vai, 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 vai É Vou ter que... vou ter... vou ter... vou ter... vou ter... eu vou ter que... eu acho que eu vou ter muito... eu vou ter muito que... fazer, né? Espera! Que isso? Ué, qual que é a chance? Quais as chances? Quais são as chances disso acontecer? Que bicho é esse? Mas... afogado? Ai, são dois afogados! Ai, corre! 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 De novo! Esteve morreu por afogado... Poxa, já tô cansado de morrer aqui nesse jogo, poxa! Eu já tentei um milhão de vezes conseguir... olha lá as flores lá que eu consegui... que eu construí... então... eu já tô tentando um milhão de vezes matar o Ender Dragon... só que eu não consigo, poxa! Eu tô tentando... E sei que isso, é um milhão de vezes. Agora, pra piorar, eu... 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 eu...ke raiva, po... Eu vou ter que fazer um ionicraft muito... mas muito longo. Será que o meu vizinho se importa se o roubar algumas coisinhas lá dele? Espera, já volto Vou lá ver Comi lá umas Comidas ali Do meu vizinho lá Aqui no Minecraft Por causa que eu acho que ele não se importa Daí também achei Uma picareta de netherite E Água Na verdade água Eu, eu, na verdade Água eu Vai Quebra aí, vai Vencermos, vencermos Agora eu vencermos Espera, deixa eu pegar um pouquinho mais Vai, vai, vai Vai, 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 vai Deixa eu pegar um pouquinho mais de De água Aqui, vai, vai Se eu não vou dar errado Vai Deixa eu vir aqui Pegar mais água Vem Toma Peguei Peguei, irmão Agora já vou Agora eu consigo Agora eu não tenho como Eu não consegui Olha lá Em 3, 2, 1 E vai Não, não, não Coloca aqui, vai Não, 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 não Não, 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 não Oh, problema Tá bom Deixa eu pegar aqui Vamos logo, vai Zoou Meio Pai de zoeira Comigo Desse jeito Pô Oh, não Oh, não Vem Por quê Por quê Por quê, velho Pô Sol, 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 sol Não Por quê, velho Sol, por quê Ali pode ter Um pouco, né Que roiva Poxa Oh, mas Pera Por quê Que eu só não pensei Num negócio Eu tava assistindo Lá uns negócios Daí eu ouvi Lá Que o Problems Ele De algum jeito Ele conseguiu Ele conseguiu Ele disse Que Que a Pera Como que Pera Quase Que a Pera, o que que dá pra fazer mesmo Aí Que a Bancada De trabalho Ela não Queima E pô Já aqui Pera Já sei Já sei Menor Puts Quebra Quebra Esse bloquinho Aqui Quebra Quebra Pô, será que Se eu Vai, vai Sobe logo Sobe logo Ai, ai, ai Quase que eu morro Vão, 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 vão Não, ainda não deu Gente Nossa, gente Quer saber Eu Eu vou Eu vou dormir aqui Daí eu vou Daí eu Daí eu vou Daí Eu vou Pauvar aqui o vídeo Por causa que Daí vai ser Muito longo Daí Eu vou Mineralar Lá Diamante Já volto Voltei aqui Gente Consegui Daí Daí Eu até Eu tô Eu tô Deixando tudo Em outros lugares Pra mim Fazer Pra não mostrar Pra vocês Por causa que Daí ia ser Muito longo Eu não quero Deixar A série De Minecraft Eles é de Crafts Mense Muito longo Mas agora Mas agora Eu tô com Uma poção de cura Eu vou Ter que Castar uma Vai Poção de cura Aqui Ainda bem Que a poção De cura Cura qualquer Qualquer coisa Que acontecer Vai Bora 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 lá Vai Vai Agora nós passamos Esse paredão Com certeza Absoluta Eu tenho Absoluta Dissão Vai 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 A gente Não pode morrer A gente Não pode morrer Olha ali Minha picareta De quando eu morri Naquela hora Lá Ai Ai Vai Vai Cura 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 Poção de cura Vai 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 Que carro é esse Mas não me interessa Vai Bora Pera What Como que tem bedrock Aqui Como que Deixa Deixa Eu Só tomar Mais uma Poçãozinha Aqui De cura Vai Por que Isso Poxa Ainda bem Que eu tenho Poxa Tem até Lava Aqui Deixa Eita 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 Quem deve Ter criado Isso daqui Não pensou Que era Só eu Fazer Isso daqui Né Bem Tchau Galera Era só Mesmo Esse Vídeo Aqui Mesmo Descobrindo O que Tinha Dentro Dessa Caverna Né Bem Mas espero Que vocês Gostaram Né Quase que Demorou Muito Pô Olha Não É só Barulho Da Lava Mas Então Olha só Como que eu Tô Aqui Tá faltando Minha Botinha Bem Mas o vídeo Vai ficando Por aqui Né Se gostaram Deixa o like Só achei Meio Esquisito Né Falou E tchau Até o próximo Vídeo Ai Falou 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 Falou